Queridos, a Bíblia vai dizer que por onde Jesus passou, houve curas, houve milagres, houve bênçãos houve vidas sendo transformadas, causas impossíveis, sendo transformadas em milagres e eu quero declarar na tua vida nesse momento que Jesus passa aí na tua casa Jesus passa aí com você neste momento e assim como a Bíblia diz que houve curas e milagres lá, aí também vai haver curas, vai haver milagres vai haver vidas sendo transformadas, vidas sendo restauradas vai ter restituição, vai ter multiplicação de bênçãos, multiplicação de milagres então se você crê, toma posse, confirma aí nos comentários dizendo eu creio Amém queridos?